Olá, seja muito bem-vindo! Eu me chamo Valéria Gelotti, eu sou consultora em mesa posta e também personal organizer. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você algumas sugestões de mesa posta que você pode fazer para essa época do ano. Então eu vou mostrar opções que você pode usar tanto no almoço, no jantar ou até mesmo no café da manhã de Natal. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá conferir quais são essas sugestões, mas primeiro roda a vinheta! Então essa aqui é a primeira sugestão de mesa posta que eu trago para vocês. Em cima dessa mesa eu trabalhei bem com as cores que representam o Natal, então o verde e o vermelho. Coloquei também alguns toques de dourado misturado com prata. Então olhem só como que ficou. Eu estou utilizando um jogo americano na cor prata. O suplá eu estou usando esse aqui com verde e detalhes em dourado. Na verdade isso aqui é uma capa de suplá. Eu estou usando um suplá qualquer por baixo e só coloquei a capinha. Usei o prato branco e o guardanapo de tecido em vermelho. Coloquei esse porta guardanapo aqui, que inclusive eu mesma que fiz esse porta guardanapo. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como você pode fazer. Então se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Então essa mesa, ela não é uma mesa que vai ter entrada. Então eu só coloquei os talheres aqui para a refeição. Estou utilizando a minha taça para água em verde e a taça de vinho aqui transparente. E aqui no meio eu coloquei esse arranjo, que é um arranjo que eu monto todo ano aqui na minha casa para o Natal. Ele tem também essas cores do Natal bem presente, né? Então o vermelho, o verde. Aí tem um branco para dar uma neutralizada. Tem umas pinhas também, tem as frutinhas em vermelho. E aqui dentro dele eu coloco bolas de árvore de Natal e na cor dourada. Então eu fiz esses pequenos detalhes, né? Misturando o dourado com o dourado. E com as cores marcantes do Natal, que é o vermelho e o verde. Aqui nessa mesa ainda tem um espaço, né? Sobre ela. Então eu posso colocar outros itens decorativos. Mas eu prefiro colocar itens que a gente precisa na hora do jantar. Então água, o suco, o refrigerante, o próprio vinho. Aquilo que for servido, né? No jantar. Normalmente quando eu monto uma mesa assim, eu uso o serviço franco-americano. Então toda a comida está no balcão ou num aparador. Mas em cima da mesa eu gosto sempre de deixar as bebidas. Porque aí conforme você for comendo, você não precisa levantar para poder pegar mais bebida caso acabe, né? O convidado ele já tem ali a disposição em cima da mesa. E com essa mesma base aqui de decoração em cima da mesa, eu posso dar uma pequena mudada e deixar um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês uma outra opção de guardanapo com porta-guarda-napo para essa mesa aqui. Olhem só. Eu tenho esse guardanapo, que ele é um temezinho com detalhes em verde e vermelho. E eu tenho esse outro porta-guarda-napo aqui, que eu também fiz aqui no canal. Então está no mesmo vídeo do porta-guarda-napo do Papai Noel. Então vai lá para você poder assistir. E olhem só como que fica essa composição aqui. Fica algo um pouco mais suave. Essa aqui é a segunda opção de mesa posta que eu trago para vocês. E nessa mesa eu mantive as cores vermelha e verde para trazer ainda mais esse tema do Natal aqui para cima da mesa. Só que a composição dessa mesa ficou assim. O jogo americano vermelho. Aí eu coloquei essa capa de suplá, que na verdade é o outro lado da primeira opção da mesa que eu mostrei para vocês. Que era um verde um pouco mais claro com detalhes em dourado. Então o outro lado é esse aqui com essa estampa. É bem bonita essa estampa. Eu me apaixonei por ela. Usei a louça branca. E a primeira opção de guardanapo que eu sugeri para essa mesa é esse aqui. Que nem um creminho com detalhes em verde e vermelho. Com esse porta guardanapo aqui de cereja, né? Frutinhas e também a pinha e algumas folhagens. Então como eu falei para vocês aí, eu mesma que fiz esse porta guardanapo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como que fica com o porta guardanapo vermelho. Mas aí vai puxar bem para a cor vermelha em cima dessa mesa. E eu mantive toda a louça dessa mesa. Então os pratos brancos, as taças verdes, as taças transparentes, os garfos, as facas. Para mostrar para vocês que quando você tem uma louça básica como branca ou transparente. Você consegue sim fazer decorações diferentes mudando alguns elementos. Mudando o jogo americano, o guardanapo ou até mesmo o suplá. Então mudando esses pequenos detalhes e também o arranjo de flores. Faz toda a diferença e você consegue criar várias combinações usando uma louça básica que você tenha aí. Aqui no centro eu também mudei o arranjo. Então eu tirei aquele da primeira sugestão de mesa posta. E coloquei esse outro que também é um arranjo que eu monto ele todo ano para ficar aqui na minha sala de estar. Então ele nesse outro formato aqui, ó, deu um vaso com essas flores. Que na verdade são brancas. Tem as pinhas e aí tem as sementinhas. Na verdade as frutinhas, né, em vermelho. Para complementar a decoração aqui no meio da mesa, eu também coloquei quatro porta-velas de espelho. Esses quadradinhos aqui são porta-velas. Então eu fui colocando um do lado do outro para ficar esse quadrado maior. E apoiei os porta-velas, esse aqui de estrelinha, em cima aqui nos cantinhos. Para ficar algo diferente aqui no centro da mesa. Então o resultado aqui da mesa é dessa forma aqui. E eu quero saber muito qual mesa vocês gostaram mais para um jantar ou para um almoço. No caso de um almoço, você retira, né, as velhinhas aqui. Então ficaria, olha só, só com o arranjo aqui no meio. Apoiado aqui nessas plaquinhas de espelho. Que fica bem bonito também dessa forma. Mas se for um jantar, você pode sim usar as velhinhas. Eu vou colocar aqui para vocês agora o guardanapo vermelho. Para vocês verem a diferença que dá na mesa. Olhem só, coloquei aqui na mesa os guardanapos vermelho. E já deu outra cara para a mesa, né. Trouxe ainda mais o destaque para a cor vermelha. E aí eu usei com esse porta-guardanapo do Papai Noel mesmo. Mas nessa outra aqui, eu coloquei o outro porta-guardanapo. Para vocês verem também como fica diferente. Olhem só essa composição aqui. E olhem essa outra. Então você mudando pequenos detalhes, muda totalmente a decoração em cima da mesa. Olha só. Então nesse vídeo eu vou trazer também duas propostas de mesa aposta para um café da manhã com o tema do Natal. Então, mais uma vez, o vermelho e o verde estão bem presentes aqui em cima da mesa. Então eu usei esse meu jogo americano, né. De crochê verde. A louça branca. Então, o prato de sobremesa. O pires que acompanha a xícara. A colher de chá aqui debaixo da xícara. Ele sempre fica nessa posição aqui. A faca de sobremesa. O garfo de sobremesa. Então, a posição também é a mesma como é na mesa de um jantar ou de um almoço. Então, coloquei essa tacinha aqui para uma água. E o guardanapo, eu coloquei nessa mesa aqui o guardanapo vermelho. Eu poderia também colocar a outra opção do outro guardanapo. Então, olhem só como que fica a mesa com esse outro guardanapo aqui. Fica bem diferente, né. Se a gente comparar com o vermelho. Então, é mais uma opção aqui que você pode mudar na sua mesa posta. Aqui no meio, eu coloquei enfeites de Natal no geral. Esses enfeites eu uso aqui na minha casa para decorar a casa. Eu só tirei lá de onde eles ficam. Trouxe aqui para cima da mesa. Para trazer ainda mais esse clima do Natal aqui em cima da mesa. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma outra combinação que eu vou fazer. Utilizando praticamente todos os elementos que estão aqui. Só vou mudar o jogo americano e os guardanapos. Aí vocês vão ver como é que vai ficar essa outra composição. Essa é a segunda sugestão de mesa posta para café da manhã para o tema do Natal. Essa mesa, ela ficou bem clean. Foi a única mesa que eu não coloquei o verde e o vermelho juntos, assim, para destacar. Então, eu quis fazer uma versão bem mais clean. Então, eu usei esse meu jogo americano de fibras. Coloquei as mesmas louças aqui. O guardanapo, eu usei esse aqui mais clarinho. Com esse porta guardanapo. E o restante da mesa ficou o mesmo, né. A decoração aqui eu também não tirei. Porque a ideia é a gente usar a maioria dos elementos aqui em cima da mesa. Mudando alguns detalhes. Para a gente ver que a gente pode, sim, variar a decoração bastante usando os mesmos itens. A mesa de café da manhã é uma mesa que normalmente você dispõe, né. As comidas em cima da mesa. Então, por isso que eu não coloquei muita decoração. Porque dessa forma fica um espaço aqui, né. Para colocar os alimentos do café da manhã ali do outro lado. Nessa ponta também. Nessa outra aqui. Então, dessa forma eu consigo distribuir a comida bem aqui em cima da mesa. Mas aqui é só para vocês terem mais uma ideia de composição. E aí, né. A mesa de café da manhã, quando você vai colocando as comidas. Ela fica até mais bonita. Ela fica toda preenchida. As comidas, de uma certa forma, elas ajudam até mesmo a decorar a mesa. Agora eu vou colocar o guardanapo vermelho aqui. Para vocês verem como que fica na versão vermelha. Então, essa é a versão aqui da mesa. Com o guardanapo vermelho. Olhem só como já mudou, né. Ficou ainda mais com cara de Natal. Eu usei esse mesmo porta guardanapo aqui. Mas eu posso usar o outro. Porque inclusive vai combinar aqui, ó. Com esse item decorativo. Então, olhem só como que ficou aqui. Eu achei que até ficou bem mais bonito. E isso traz até mais o toque do Natal para cima da mesa. Então, eu vou substituir todos os porta guardanapos aqui. Para a gente ver a diferença da mesa. Então, eu mudei aqui todos os porta guardanapo para esse outro modelo. E olhem só. A mesa ficou bem mais bonita. Bem mais com o clima de Natal. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de conferir todas essas mesas aqui. Tanto para um jantar, para almoço e para café da manhã também. Bom, eu espero muito que você tenha gostado de assistir mais um vídeo sobre esse assunto de mesa posta. Espero também que você tenha gostado das sugestões que eu trouxe nesse vídeo para você. E inspirar você a fazer uma linda mesa posta. Seja de almoço, jantar ou café da manhã. Para essa época tão especial do ano. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui. Coloque aqui nos comentários o que você achou de todo esse vídeo. Qual foi a mesa que você mais gostou. Eu vou adorar saber a sua opinião. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. Habilita as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo. Porque dessa forma você vai ser notificada de novos vídeos do canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram do perfil Mesa Posta by Valéria. Porque lá eu sempre publico conteúdo referente à mesa posta e receber em casa. Um grande beijo. E eu vejo você num próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!